Então, boa tarde, pessoal. Como eu disse logo no início, quando eu cheguei, meu nome é Juliana César, sou assessora de programas da Gestos e também integrante do grupo de trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. Queria agradecer a presença de vocês. Esse momento aqui é uma iniciativa que a gente está fazendo com a parceria com o Fundo Positivo, no sentido de tentar ampliar algumas discussões. A gente, na Gestos, tem uma proposta de fazer um trabalho. A gente já realiza um trabalho com a população trans e travesti, muito focada, inclusive, na questão do envelhecimento. A gente conseguiu fazer um grupo de mulheres trans e travestis já acima de 50 anos, que era uma grande vitória, digamos, quando a gente consegue superar os tristes vícios que a gente tem em relação à expectativa de vida na população. trans e travesti. E aí, ao longo das conversas, a gente tinha momentos de discussões temáticas e a gente viu, foi uma demanda de tentar entender um pouco desse trabalho da Gestos com a Estadinha e do Movimento Sustentável e havia uma lacuna com relação a essas questões climáticas. Recife é a cidade mais vulnerável, digamos, às mudanças climáticas, a capital mais vulnerável às mudanças climáticas que a gente tem no Brasil e a gente viveu muito isso de empresas catastróficas com as chuvas do ano passado, que já são o resultado dessas mudanças climáticas em curso no nosso país, no nosso mundo. Foram 6 milhões de pessoas desabrigadas em todo o Estado e, claro, que a população trans-travesti acabou sendo extremamente afetada, porque vive também em condições de vulnerabilidade mais altas, mas nem sempre as políticas públicas dão conta de atender com suas especificidades. E aí, com essa parceria, a gente ficou muito feliz de poder fazer pelo menos esse momento virtual de diálogo para tentar atender alguma das demandas, que é um pouco de apresentação ao tema e ver como é que uma coisa sim tem a ver com a outra, pelo contrário, extremamente vulneráveis estão as mudanças climáticas. Não é para deixar ninguém para trás com a agenda 2030, a gente sabe que é uma população que já há muito é deixada para trás, eu não preciso tanto fazer a missa para toda a paróquia, mas como é que a gente poderia trazer isso mais para o cotidiano e tentar pensar maneiras também de tanto identificar, não só como afeta, mas também de como demandar, então, políticas públicas que respondam ao que está acontecendo, que não é o que, infelizmente, que a gente encontra. Então, a gente vai ter uma introdução hoje a essa conversa, esse tema de ver como uma coisa está relacionada com a outra. Vamos ter a Alice e a Jordana, mas, antes de tudo, a gente começar a passar a palavra para o Arlen também, fazer suas palavras pelo fundo sustentivo e tocar com algumas outras apresentações. Arlen? Obrigado, Juliana. Muito boa tarde a todas, todos e todes. É com muita alegria que a gente se reúne hoje aqui nesse grupo para tratar desse tema que é muito caro para a gente, tem um carinho muito especial em poder agora se debruçar mais sobre esse tema, numa população que, para a gente, é extremamente prioritária, a população de pessoas trans e travestis, tem sido uma população estratégica e de atenção e de cuidado na política do fundo positivo, mas é muito mais alegria essa ação porque a gente está fazendo em colaboração, em conjunto com um outro parceiro, um outro fundo temático, aqui, no caso, o Fundo Casa Socioambiental. É um fundo que nós já temos uma parceria de longa data, histórica, de colaboração, mas com esse projeto a gente vai estar trabalhando mais junto. Na realidade, essa foi a iniciativa provocada e demandada pelo Casa que nos procurou a partir de uma ação que surgiu por uma iniciativa de um colaborador da Holanda e o Casa, ao se defrontar com essa demanda, identificou que era melhor que pudesse ser feito em conjunto, em conjunto com aquele que está atuando já há algum tempo com essa população, no caso, o fundo positivo. E, para a gente, a gente recebeu com muita alegria essa proposta porque vamos trabalhar com um fundo no qual a gente tem como inspiração, que é o Fundo Casa, vamos estar nesse um ano mais juntos do Casa e trabalhando com esse tema que é extremamente urgente. E, para isso, essa ação é uma ação que vai durar um ano, executada em campo por instituições que trabalham diretamente com essa população. Nós temos instituições, essencialmente, de populações trans e travestis, tendo na sua liderança pessoas trans e travestis, no caso, o Gold do Espírito Santo, a ATR de Roraima e o Igualdade Guaíba do Rio Grande do Sul. E uma instituição aqui, com esse evento, à frente desse evento, a Gestos, que, como já a Juliana apresentou, é uma organização que trabalha com essa população, em parceria com essa população. Então, nós vamos ter... Esse foi um critério utilizado na modalidade carta-convite. E é isso aí. A gente está muito feliz que a gente teve essa adesão de pessoas vindo aqui hoje passar algumas horas com a gente, se aproximando ainda mais do tema. Hoje, nós vamos, antes de passar a fala para a Vanessa, nossa companheira do Fundo Casa, para dar também uma palavrinha de como é que chegou até... Chegamos até aqui. Eu queria só apresentar com quem a gente vai estar aqui hoje à tarde. Esse evento vai ser conduzido pela Juliana, que já começou, e por a Alice Junqueira, que é uma consultora autônoma, trabalhando há mais de 15 anos com a sociedade civil, no tema especificamente de desenvolvimento sustentável, gênero, clima, cidade e juventude. O que faz parte do GT, Agenda 2030, e do GT de Gênero e Justiça Climática do Observatório do Clima. Ela vai coordenar, tendo como a nossa palestrante, um momentinho só, a nossa querida Jordana Campos, que agradeço o convite de ter aceito esse convite. era uma mulher transnegra, pronome Ela Dela, graduada em Gestão Ambiental pela Universidade Selma e mestranda em Ensino de Ciência e Matemática pela Universidade Federal de São Paulo. É bolsista da Rede de Movimentos Docentes, da Esquel Afro, faz parte do GT Gênero, do EngajaMundo e do time de orientadoras da jornada da líder do Mapa Educação. Obrigado, Alice. Obrigado, Jordana, por estarem aqui conosco hoje. E agora passo a fala para a Vanessa, e depois a Alice já pode assumir se a Juliana achar que deve ser esse o caminho. Então, Vanessa e a Alice. Olá, muito boa tarde, pessoas queridas. Antes de tudo, contar que eu estou muito contente de poder estar aqui conversando com vocês hoje. O Arley já adiantou essa nossa parceria, e a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para realizar com essa aliança que nos faz a oportunidade. Então, vou contar para vocês um pouco a retória que trouxe até esse momento de colaboração do tema das mudanças climáticas com temas de gênero. Em 2016, o FUCASA começou a fazer parte de uma aliança global chave da Gaga, Global Alliance for Green and Gender Action. Em 2016, a gente ainda costumava produzir esse nome, mas por uma decisão editorial da coordenação global, hoje em dia, sempre que a gente precisa falar o nome da aliança, a gente usa o acrônimo e o nome extenso em inglês, mas a gente continua contando do que se trata. É uma aliança que trata de ações verdes e ações de gênero. A ideia da Gaga, desde o seu início, na primeira roda que durou em anos de 2016 a 2020, foi cruzar os temas da luta pelos direitos socioambientais com a luta pelos direitos das mulheres. Como o nome já diz, a Gaga sempre esteve no sul global, em mais de 30 países, com o recurso do Ministério das Relações Exteriores da Holanda. Então, na primeira fase de Gaga, nos primeiros cinco anos, o bracinho financiador que fazia esse recurso chegar no nosso sul global e nos países que a Gaga atua, tinha uma essência muito próxima das questões de incidência política. Então, a ideia sempre foi manter a agenda de gênero com a agenda socioambiental para os tons de mobilização e incidência nos níveis local, regional, nacional e até internacional. Esses cinco primeiros anos ensinaram muitas coisas para todo mundo que fez parte da Gaga nesse tempo. Inclusive, que os direitos das mulheres e meninas ficavam pequenos frente às necessidades e à realidade dos nossos locais e dos nossos territórios de atão. Então, quando terminou o Gaga 1, em 2020, foi renovado o Gaga 2, que é onde a gente está hoje em dia. E um novo bracinho financiador dentro do Ministério das Relações Exteriores da Holanda começou a financiar os próximos cinco anos de Gaga, até 2025. Esse bracinho inclui as mudanças climáticas e estende um pouco o entendimento da agenda de gênero para mulheres, meninas, pessoas trans, intersexo e não-binárias. E ainda bem, porque a emergência climática está batendo porta faz tempo. A gente não pode se dar ao luxo de negar ou virar a costa disso. E ainda mais entender que os efeitos das mudanças climáticas é emergente, mas sim tem um peso e uma opção diferenciada em alguns grupos sociais, incluindo as mulheres, as pessoas negras, as pessoas trans, as pessoas trans, travestis, as meninas. E essa é a ideia da Gaga nesse tempo, nesse espaço que a gente está vivendo. A ideia da Gaga, desde antes dela começar em 2016, ela é muito inovadora e ela trouxe a atenção de alguns financiadores ao redor do mundo. E o momento que nos traz a fazer essa parceria com o Fundo Positivo, que também é parte da Rede Como A, vejo os nossos amigos da Como A aqui, é em razão de um entendimento dos financiadores a respeito de fundos flexíveis. E para a gente também é uma vitória, porque a gente precisa, sim, de recurso, a gente precisa de recurso que chegue nas mãos das pessoas que estão à frente de ações que lidam com as emergências que o clima traz para a gente, com os grupos sociais mais vulneráveis, e também que têm a liberdade para usar e fazer a gestão ativa e financeira desses recursos de acordo com as necessidades, os territórios, as culturas, os entendimentos e as escolhas. Também com os conhecimentos, né? Quem melhor conhece um território do que as pessoas que fazem parte dele? No mundo da filantropia, a gente vê que, muitas vezes, as soluções são em algum lugar muito distante de onde querem chegar. E a gente não acredita que esse seja um caminho interessante. A gente acredita que a melhor forma de lidar com os desafios sociais, ambientais, gênero e justiça ou de índice que a gente tem no nosso país é fazer sempre os recursos cheguem cada vez mais, em cada vez mais volume, com mais frequência nas mãos das pessoas que estão na linha de frente dessas lutas. Então, é um privilégio para mim estar com você e saber que a gente tem essa parceria. A gente tem muitas expectativas positivas com relação a esses trabalhos. Eu vou passar a palavra de volta para a Alice agora, que eu estou no GT de gênero e clima, mas a gente não tinha se cruzado ainda, eu acho, em meio do Zoom. Prazer te ver aqui, Alice. E seguimos o baile. Abraço, pessoal. Talvez eu tenha que sair daqui a pouco por conta dessa minha internet. Eu estou aqui na roça, onde eu moro. Ontem um caminhão fez a gentileza de arrebentar o meu cabo de Uai. E o pessoal já chegou aí para consertar a poste, mas eu vou procurar o maior possível. Eu quero a gravação depois. Obrigado, Vanessa. Registrar a presença da Mika, da Rede Como A. Obrigado. E a todas, a todos e a todos que estão aqui hoje. Passa agora para a Alice. Obrigado, Alice. Eu me vou ter que sair. Oi, gente. Boa tarde. Estou aqui com o Jordana. A gente vai fazer um bate-papo, um bate-bola, né, Jordana? A ideia é a gente conversar mesmo. A gente vai trazer reflexões e algumas provocações para todo mundo pensar. E eu vou compartilhar a minha tela. E aí, no momento que a gente fizer alguns exercícios, eu também vou mexer nos próprios... no próprio PowerPoint, na própria apresentação, para a gente ir produzindo conteúdo junto. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá dando para ver? Sim. Bom, então, acho que a gente... Nós já fomos apresentados, né? Para quem estiver vendo a gravação depois e tiver uma deficiência visual. Eu sou uma mulher branca. Eu estou com o cabelo preso em cima, um coque. Eu uso óculos. E estou com o vestido rosa com umas estampas em preto e branco. Vou falar aqui, conversar com vocês, com a minha companheira Jordana. Jordana, se quiser se autodescrever também, para a gente começar. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a Jordana. Eu sou uma mulher transnegra, demissexual. Eu estou com os lábios pintados de vermelho, com batom. Eu tenho cabelos levemente ondulados, de pontas cacheadas com mechas amarelas. Estou usando um casaco cinza. E é o meu fundo, é o meu quarto, na cor bege. Perfeito. Bom, então a ideia é a gente falar dessa ligação entre mudanças climáticas e seu impacto nas mulheres trans e travestis. Então, a primeira coisa que a gente queria perguntar para vocês é o que são mudanças climáticas? Como que vocês definiriam mudanças climáticas? Antes da gente entrar com uma definição. Qual que é? Sem vergonha? O que vem à cabeça quando ouve esse termo? Aí podem, por favor, ligar os microfones e conversar com a gente. Não sejam timides. Olha a timidez, vamos falando. Algo que altere o fluxo do clima? Algo que altere o fluxo do clima. Beleza, o que mais? Desculpa, está um pouquinho baixinho. Se puder falar um pouquinho mais alto. O clima queimático mesmo está aí. A chuva, infelizmente, está afetando muitas mulheres trans e travestis. Mas as mulheres trans que vivem pelo palácio de situação de rua estão morrendo mais ainda nesse frio. Que, infelizmente, o frio está aí. Então, muitas... Em Belo Horizonte, já morreu três mulheres trans por causa do frio. E elas ficam na rua. Então, a gente está tendo essa ajuda junto com a Prozmig e a Prefeitura de Belo Horizonte. Perfeito. Quem mais? Perfeito. Vamos lá. Pelo menos mais uma pessoa. Vai. O que vem à cabeça quando houve mudança climática? Como que você explicaria para alguém? Eu vou falar. São os resultados da ação humana no meio ambiente. Resultado negativo da ação humana no meio ambiente. Legal. Bom, gente. Acho que, pelo que vocês falaram, acho que tem tudo a ver. E a gente queria destacar algumas coisinhas que, geralmente, geram dúvidas quando a gente fala de mudanças climáticas. Acho que, quando vocês falam que são as chuvas, é resultado da ação humana, uma coisa para a gente falar é que a mudança ela também é conhecida como mudança do clima porque ela não se refere à mudança no clima. Esse do e esse no, ele ajuda a gente a fazer essa diferença porque a gente sabe que o clima, ele muda. Então, a gente tem chuva, a gente tem calor, no mesmo dia tem a mesma coisa. Mas, quando a gente fala mudança do clima, é uma mudança na característica que se espera do comportamento de um clima de um lugar. E esse comportamento inclui variações, ou seja, essa mudança no clima. Então, a gente tem períodos que tem menos chuva, mais calor e menos calor. Só que, quando acontece isso e muda essa característica e, além de mudar, começa a correr os eventos chamados eventos extremos, que são aquelas de alta intensidade, a gente tem o que a gente chama de mudanças climáticas. Acho que essa é a primeira coisa para a gente notar para fazer essa diferenciação. E aí, a outra coisa que foi falada, que tem a ver, é que esse comportamento característico já vem sendo estudado desde os anos 1970 e que já está comprovado cientificamente. Então, a gente sabe que são alterações de longa duração. e a gente sabe que tem uma base científica, apesar da gente, infelizmente, ter contrapontos, acho que discussões na ciência sempre existem, mas existe aí uma maioria de estudos comprovantes, por mais que haja negacionismo, que existe realmente essa mudança nessas características. mudanças climáticas. Agora, a gente queria provocar com uma outra pergunta. Mudanças climáticas, o termo, ele é a mesma coisa que o aquecimento global? Queria saber, a gente queria saber se vocês entendem que é a mesma coisa. Se sim, se não, e por quê? caso seja qual que é a semelhança e caso não seja, qual que é a diferença desses termos, que esse é o segundo termo bem falado. O aquecimento global é o que provocaria as mudanças climáticas? O aquecimento global faz com que as mudanças climáticas aconteçam naqueles estados de formas diferentes? Sei. Quem mais concorda, discorda, quer acrescentar? Tem uma resposta aqui no chat. Entendo que não, porque mudanças climáticas causam mais do que um aquecimento clima a nível global. Causam temperaturas mais extremas em geral e desastres ambientais também. Vamos lá. E aí, Jordana, quer dar resposta? A resposta foi a da IAS, da Rede Comar. Legal. Então, responde aí, Jordana, se é a mesma coisa ou não. Bom, pessoal, não é a mesma coisa. Quando se trata de aquecimento global, nós estamos falando de uma questão mais específica, do aumento da temperatura global. ele, no caso, nós podemos apontar, como a própria Débora citou, como causa das mudanças climáticas. Mas nós não estamos tratando especificamente dessa única questão. Quando tratamos de mudanças climáticas, nós apontamos uma série de fatores, uma série de ações, uma série de impactos que refletem diretamente de forma desproporcional e desastrosa no ambiente, no modo geral. isso pode ser sentido tanto por quem está no centro urbano, por quem está numa periferia, por quem está numa área mais rural e os impactos, óbvio, não surtem nas camadas sociais da mesma forma. Como tem aqui também escrito, esse aquecimento, por sua vez, é causado pelo acúmulo de gases do efeito estupa na atmosfera, que, por sua vez, é causado direto ou indiretamente pelo tipo de atividade humana que predomina nos países. A gente também vai falar um ponto mais à frente sobre quais países onde se predominam essas atividades poluentes e quais são os mais afetados, que nem sempre são os mesmos. Perfeito. Então, isso tem a ver também com o que vocês falaram anteriormente, que não é um aquecimento também, que existe um certo aquecimento natural que pode acontecer, mas é causado pela atividade humana. Então, a gente tem que separar o que é a temperatura global, né, do planeta e o que é que são o aumento das temperaturas nos locais, nos climas. E esses extremos, aí sim, são consequências das mudanças climáticas. então, é tudo uma espiral, né, o aquecimento global gera um aumento de temperatura média do planeta, que pode gerar ou não aumento da temperatura nos lugares, porque ele pode, num lugar, gerar aumento e no outro ele pode gerar que seja mais frio. E no outro lugar ele pode gerar mais chuva e no outro lugar pode gerar menos chuva. Então, acho que esse também é um argumento muito importante para a gente não confundir que toda mudança climática sempre significa ficar mais quente. Isso não acontece necessariamente, tá? E aí, agora a gente queria chamar para um exercício também para a gente pensar os tipos de impacto que podem acontecer com mudanças, né, com alterações no clima, mudanças no padrão do clima diferentes, né, em lugares diferentes. E aí, a mudança 1, a gente queria começar a pensar quando acontece o aumento dos extremos de temperatura, então, um lugar que começa a ter várias máximas de 40, 40 para cima e aumenta também períodos de estiagem, né, que aí significa período sem chuva. E a gente queria fazer aqui uma chuva de ideias o que que pode acontecer de consequência de impacto negativo, né, para as mulheres trans e travestis com essa mudança. A gente queria ouvir vocês. Vamos focar primeiro na mudança 1. Vamos lá, gente, é chuva de ideia. Ficou temperatura super alta e começou a chover menos, vai ter mais períodos sem chuva. O que que acontece? Qual é o impacto? Pode ser qualquer coisa, gente, em qualquer realidade. Eu posso falar aqui pela realidade do Acre, né, que às vezes no início do ano normalmente tem as enchentes, né, as chuvas, as grandes chuvas, e aí pessoas perdem casas, né, as pessoas mais vulneráveis que são muitas vezes mais na margem dos rios e arapés, normalmente perdem suas casas. Período chuvoso, a população que vivencia situação de rua fica muito mais vulnerável, né, porque fica mais doente, e com isso tenta ir para a saúde e tudo e aí tem seus direitos violados, né, porque não são atendidos da forma que deveria, por exemplo. Então, interfere muito na questão da saúde, moradia, educação também, porque, né, tem escolas também que alagam. Então, aqui no Acre específico vira um caos, né, o período aí de fevereiro até mais ou menos abril, que é o tempo que pode acontecer às cheias e que tem bastante chuva, é isso, assim. E na época de muito calor também, aí vem as gripes, né, vem as... Assim, a saúde, pelo que eu percebo, as UPAs ficam lotadas, né, nesses dois períodos, quando tem muito calor e quando tem muita chuva. Então, interfere muito na saúde da população mesmo. Perfeito. A gente está falando aqui da questão do período sem chuva, mas o exemplo foi ótimo com chuva, porque acaba... Vamos pegar a resposta aqui do chat, ó. Vamos lá. Yas mencionou, pensando no que o Mild trouxe, pode afetar pessoas em situação de rua ou em regiões com infraestrutura mais vulnerável. Em que sentido? quando tem... Que tipo de infraestrutura? É, são esses questionamentos. Eu, aqui, Mika, de maio até outubro na região sudeste também não chove. Gera muitos problemas respiratórios, falta de água, afeta a saúde, qualidade de vida de todas as pessoas. Perfeito. E em questão de trabalho, por exemplo, a gente sabe que tem... Eu vou provocar vocês, né, que a gente tem, por questão das desigualdades, um alto nível de informalidade, né, nos trabalhos das mulheres trans, tirando quem não... Nas mulheres trans, travestis, que estão em situação de rua, a gente também tem muito trabalho informal, que são feitos nas ruas também, né? E a isso também tem a ver com a impossibilidade, às vezes, de trabalhar, tem a ver também com a saúde, né? Então, a gente tem não só problemas respiratórios, tem problemas de pele também, né, por conta do sol, a questão dos atendimentos. Que outras áreas vocês veem? A questão da segurança alimentar, por exemplo, o que vocês podem pensar? E a... Comentou aqui, para completar a Mika, acho que esse A, também poderia afetar pessoas que trabalham na zona rural e dependem das chuvas para a colheita e vendas dos alimentos que cultivam. Perfeito. Perfeito. É, eu, por exemplo, poderia citar a realidade no estado do Maranhão, que é de onde eu vim, onde as minhas amigas trans, tanto as que estão na capital, quanto as que estão no interior, sentiram o peso que tem sido essas últimas semanas de um calor muito intenso com a sensação térmica nas margens dos 40's, onde as casas, elas não estão apropriadas para uma sensação de calor tão grande como essa, e a questão da segurança também fica em xeque, porque se permite abrir as janelas para entrar o mínimo de ar e ao mesmo tempo correndo riscos de ser violentada já pela grade da janela. Em outros aspectos, para quem trabalha na noite, tem sido muito difícil lidar com a própria saúde, porque não se pode atender a um cliente e você estando doente. Vamos supor, cliente nenhum vai ser atendido nessas condições. Já as minhas amigas que moram no interior, elas reclamam porque além de viverem escondidas, elas ainda são obrigadas a lidar com o constrangimento na hora de tentar qualquer acesso a medidas assistenciais, a qualquer política pública, a qualquer programa, até mesmo para receber um atendimento, porque vai uma violência que começa desde o nome social até o pronome de tratamento e que varia pela receptibilidade, aceitabilidade daquela pessoa naquele espaço. Então, tem muita questão a ser discutida dentro do mundo das mulheres trans e travestis. A questão de como as informações também de prevenção chegam apropriadas, quando chegam, né? Então, coisas que você pode, por exemplo, ter de informação que você não precisava chegar a uma situação de ter que ir até um posto de saúde, né? Simplesmente por informação que não chega, também tem essa questão, né? A questão de financiamento, a gente viu também, então, quando está numa crise, atendimentos emergenciais que precisam ser feitos, e aí os atendimentos que já existem normalmente são prejudicados e a gente sabe onde corta primeiro, né? Então, acho que isso é muito legal a gente ir pensando. E aí, queria trazer também aí num outro contexto de mudança, quando a gente está falando do aumento do nível de mar, aí vamos pensar aí numa situação costeira, né? Então, o aumento do nível do mar e o aumento das ressacas, né? Que são aquelas ondas gigantes e tal. O que que vocês veem, assim, que pode ser de diferente num contexto desse, de impacto, né? E onde, como? Respostas, meus amores? Boa tarde, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Jair Santos, do Grupo Para a Vida de Belém do Pará, né? E quando você fala a respeito da questão dessa, do mar, né? Do aumento das ondas, eu quero colocar uma questão bem interessante, Belém, embora a capital não esteja banhada pelo oceano Atlântico, ela é banhada pelo braço do Rio Amazonas, que é o Rio Guamá, né? E nossa cidade, ela é cercada de canais, né? A gente chama da Veneza paraense, né? E nesses canais, infelizmente, né? Foram construídas muitas moradias irregulares, né? A grande maioria da nossa população vive em situação de vulnerabilidade, mora nesses locais. Por sinal, nós temos muitas mulheres trans, né? Que moram também nessas regiões, que aqui nós chamamos de favelas, de baixadas. Olha o nome aqui. Cada região tem a sua especificidade, a linha é diferente, tá? E tem dificuldade desde o acesso, né? que você não consegue chegar com o Uber na tua casa, porque esse veículo não entra na tua casa, porque a rua está alagada, tá? Porque, imagina, enquanto acontece a chuva, né? Que coincide com o aumento do rio, nós chamamos de rios, esses canais transbordam e terminam invadindo as casas, né? Acontece muito nas áreas periféricas, não é todas de Belém, tá, gente? Isso aqui não é uma regra para não achar que Belém é toda alagada dessa forma que eu estou pintando, não é bem isso. eu estou colocando de alguns bairros onde há uma situação de uma vulnerabilidade. Isso impacta, inclusive, na saúde das pessoas, né? Que muitas das vezes pode ser infectado com leptospirose, né? E outras situações adversas por conta do aumento da água, do rio, né? E a questão das chuvas. Isso é muito preocupante e também no caso de quem precisa trabalhar à noite, que não pode nem sair porque realmente está alagado. então é bem complexo e aí a gente tem que entender que isso impacta realmente na vida das pessoas, principalmente em quem vive nestas áreas nas quais eu citei agora. E a gente precisa entender que tudo está correlacionado, né? A questão do clima, mudanças climáticas e que a gente, às vezes, nem percebe que pode estar atingindo a nossa população e atinge realmente aquelas que estão com maior vulnerabilidade, infelizmente. Esse é o meu relato aqui da minha região, do estado do Pará, que está bem pertinho, viu? Jordana do Maranhão, viu? E eu vim do Maranhão também, só que eu vim pequeno para Belém, moro aqui desde sete anos, eu sou dos lençóis maranhenses, aquele lado de lá também. Ah, Azul, eu sou de São Luís, mas eu estou morando em Diadema, no ABC Paulista. Tanto que eu estou perto aqui de casaco. e é muito importante que a gente possa, de alguma forma, estar impactando nossa população, trazendo essas reflexões que podem mudar comportamentos. Porque se tudo acontece assim, ainda é nós, homens, que somos responsáveis por essas mudanças. Quando faz um projeto dessa magnitude, eu acho que a gente só tem que aplaudir e, de alguma forma, fazer uma reflexão para esse tipo dos nossos comportamentos. É isso. Perfeito. Quem mais quer trazer outros exemplos que a gente pode pensar em outras áreas? A gente falou bastante de saúde, a gente falou de trabalho, de mobilidade. Vamos falar de atividades pesqueiras. A gente falou de segurança alimentar, mas aí tem a ver também puxando o gancho que a Jordana falou. Mais alguém? Nave, eu queria fazer uma pergunta. Posso? Por favor. A gente teve uma, aqui no Espírito Santo, a gente teve a tragédia que a gente chama o crime de Mariana. Ele veio destruindo tudo até chegar em Linhares, em Regência. E aí acarretou em todas as mudanças, com os peixes, com toda a violência que aquilo fez. Não é, não está dentro das mudanças climáticas, está dentro de um crime. mas mudou toda a história e a natureza do local. De alguma forma, entra também nas questões climáticas? Entra conectando que as consequências negativas deste crime, elas vão ser agravadas pelas mudanças climáticas. Então, se eu já tenho um contexto em que eu tenho escassez de peixe, eu tenho, enfim, toda uma mudança ali também da paisagem, com a mudança climática que houver ali, seja aumento de temperatura, a gente precisaria entender quais que são os impactos específicos ali que a gente chama de impactos biofísicos. Vai ser agravado. Então, com certeza, tudo o que acontece que não é causado pela natureza é agravado por conta das mudanças climáticas. Então, acho que essa é a conexão. Então, o exemplo do peixe, né? Então, se eu já tenho ali, sei lá, baixou o nível do rio, tem o problema de assoreamento, tem o problema ali da reprodução dos peixes, não sei, não sou dessa área, mas com certeza pode ser agravado pela questão dos extremos, né? Dos eventos extremos, da mudança das características ali, seja por períodos sem chuva, etc, etc. Acho que essa é a conexão. Temos uma resposta aqui, no chat. Por favor. Da Miri. Em Belo Horizonte, na época da chuva, as meninas trans e travestis não conseguem trabalhar porque a maioria das meninas são trabalhadoras sexuais. Então, muitas ruas alagadas e muitas que têm casa são alagadas também. E a população em situação de rua levamos aos abrigos para não ficar na rua. Exatamente. Acho que aí queria puxar mais alguns pontos para a gente colocar a foco que a Jordana também trouxe, que é a questão da violência. sempre que existem, já existe uma violência super alta e extrema em condições, vamos dizer, sem o adicional de um estresse que um evento extremo pode causar. E a gente tem dados dizendo que qualquer situação de extremo, então, falta de água, alagamento, chuva, aumenta as violências contra as mulheres e, consequentemente, ainda mais contra as mulheres trans e travestis. Então, isso é um ponto também da gente destacar. E a violência porque a gente está falando de sobrevivência, a gente está falando às vezes por recursos, então, a gente já tem situações em que já está faltando água, então, vai ter violência para ver quem pega a água primeiro. A gente está falando também de um outro tipo de violência, que é a violência que já foi citada nos postos de saúde, mas também na situação de abrigos. Então, quando a população tem que ser deslocada, por exemplo, para ficar um tempo numa escola, que são aqueles abrigos feitos temporariamente, a gente tem também não só a violência física, mas as outras violências mencionadas, psicológicas, simbólicas, então, tem um espaço, por exemplo, que não tem privacidade, direito, tem práticas de discriminação, o local não é apropriado para fazer, enfim, para uma higiene correta, tem toda essa questão também. E, finalmente, a questão da migração, a gente sabe que a migração climática é uma realidade, então, as pessoas que têm que deslocar o porco já não conseguirem sobreviver, nos lugares onde estão, e a gente sabe que a população trans e travesti, por ser uma população que vive muitas vezes em diversas situações de vulnerabilidades, também são populações, e aí, seja voluntariamente ou por expulsão, né, também entra no contingente dessa migração causada pelas mudanças do clima, né? Vamos passar aqui. Ah, Jéssica quer falar. Por favor. Que bom que você está me fazendo, porque como eu estou compartilhando aqui, eu não consigo ver tudo. pode ligar o microfone, Jéssica. deixa eu ver se eu abri aqui a câmera. Jéssica, deu para ouvir, mas estava falhando a ligação. Deixa eu ver aqui. Jéssica? Seu microfone está ligado, dá para te ouvir, dá para te ouvir. Pode falar. Meu nome é Jéssica, eu sou Fidipal, eu sou Cantins, sou cabeleireira, sou dona da diva do cabelo, e assim, aqui, quando no período da chuva, que estão falando sobre questões climáticas, nessa webinar, então, as meninas são totalmente atingidas, porque aqui a gente tem uma população de rua, só que essas meninas, a gente tem uma população de rua, tem outras meninas que se prostituem dentro de uma mata, então, isso dificulta muito essa questão de elas trabalhar dessa forma, porque, infelizmente, a gente tem um nível muito grande de meninas que vivem da mágica, eu acho que essa é uma colocação que ela entra nesse contexto. Desculpa, Jéssica, você falou que elas trabalham, as trabalhadoras sexuais, elas trabalham muito onde? Que cortou bem nessa hora. Elas trabalham, a gente tem uma população, a gente tem dois tipos de população aqui na capital, que é Palmas, no Tocantins. A gente tem uma população de meninas que trabalha dentro de uma mata, são várias meninas dentro de uma mata, então, quando é o inverno, então, quando é dentro do inverno, elas são muito prejudicadas, porque, às vezes, fazem barraca, fazem alojamento, então, assim, é bem complicado para elas trabalharem, aqui em Palmas, infelizmente, não tem pessoas trans, não é igual outras capitais, igual São Paulo, Brasília, Rio, então, assim, prejudica muito esse trabalho deles, até a forma de uma higienização para elas continuarem o trabalho, então, elas são muito afetadas nesse período da chuva, porque, como é para fazer uma colocação, estou fazendo essa colocação aí. Não, perfeito, acho que é isso mesmo, a gente tem que ver como o mesmo problema, ele se concretiza, né, nas diferentes realidades. Tem mais alguma alguma coisa no bate-papo? bem que eu não estou... Então, muito obrigada, Jéssica, essas considerações, elas são muito importantes, até porque elas mostram um cenário que é diferente quando se trata do que a gente fala da realidade das pessoas que trabalham na noite, a gente pensa que são os mesmos ambientes, os mesmos destinos, a mesma rotina, mas, na verdade, não é. Tem uma diferença muito grande, ainda mais quando se trata da região norte-nordeste, é de onde eu vim também. A região norte, principalmente a região do Tocantins, ela é muito prejudicada em questão de pautas, entendeu? Porque, assim, a gente não tem muito respaldo aqui do governo, da prefeitura, igual eu vejo, assim, eu estou há muito tempo no movimento, represento a cada mais, que é uma instituição que cuida de pessoas vivendo e convivendo com HIV AIDS aqui no Tocantins, né? E, assim, é importante a gente ter esse direito de fala enquanto travesti, enquanto mulher trans, eu acho importante eu ter esse direito de fala, né? E fazer essas colocações aqui, como é que é o nosso estado, como é que realmente isso afeta as meninas. Perfeito. Aí, o que que a gente queria trazer para vocês é que essa reflexão, ela tem um nome, né? Quando se pensa, quando a gente fala no contexto da mudança climática, ela tem um nome que chama cadeia de impacto. Isso, acho que serve para quando a gente for pensar em impacto em direitos, em qualquer coisa, porque a gente sabe que tudo, que nem aquele dominó, né? Que você vai numa peça e vai derrubando tudo. Então, para ajudar, tem uma figurinha aqui que é em inglês, mas a gente traduziu aqui, né? Então, sempre vem o impacto, vem do macro até o micro. Então, como a gente está falando de mudança de clima, então, o primeiro impacto, né? Que é o biofísico, ele vai nos ecossistemas, né? Então, todos os ambientes. Então, desde uma floresta, uma região de mangue, ou mesmo os ecossistemas que a gente fala que são vinculados e já tem alguma intervenção urbana, aí também tem uma briga para ver se isso é ecossistema ou não, mas enfim, por exemplo, os parques ou os lugares onde tem produção agrícola, né? Então, a gente tem um impacto em tudo isso que a gente está falando, né? Seja nos peixes, seja nas árvores, seja nas condições do solo, na qualidade do ar, né? E aí, todo ecossistema, eles provém do que a gente fala de serviços ecossistêmicos, ou seja, o serviço, por exemplo, de provisão, que é dar recursos para a gente, os serviços de regulação do clima, né? Então, a gente está falando ah, vou amenizar a temperatura, não vai chover tanto, não vai ter coisas tão extremas, os serviços, inclusive, de cultura e lazer, então, ter uma paisagem, né? Que a gente sabe que, por exemplo, o contato com a natureza melhora a nossa saúde, não só física, mas emocional também, a gente tem espaços para práticas culturais e religiosas, então, a gente tem também possibilidades, né? De uso ou para rituais, medicinais, enfim, tem uma série de serviços que isso aí é impactado. E aí, consequentemente, vai ter o impacto na extração desses recursos para a gente usar, né? Então, não só a gente individualmente, mas a sociedade, as indústrias, então, eu vou, não só alimentícia, mas eu vou precisar extrair recursos para fazer um remédio, como é que eu faço, né? eu vou precisar extrair para fazer casa, eu vou precisar extrair para, enfim, fazer as obras que eu preciso na cidade, e aí, isso, obviamente, vai ter impacto na esfera social, nos grupos sociais e individualmente. Então, isso que a gente está fazendo é puxando o fio dessa cadeia de impacto, tá? Só para a gente também ter essa dimensão. E aí, é que a gente faz essa pergunta, então, a gente consegue pensar em alguma área da gestão pública, sempre que a gente pensa na secretaria, a secretaria de segurança, secretaria de saúde, secretaria ou ministério, enfim, dependendo, a gente, vocês conseguem pensar realmente em alguma que não seja afetada pela mudança do clima? Qualquer uma, assim, cultura, esporte, esporte, alguém consegue? É um desafio. Vocês concordam com isso? Faz sentido? Tem alguma coisa que não afeta? Que não é afetada, na verdade, né? Quem cala, consente? Oi? Não, tô brincando, tô falando que é, será que então quem cala consente? Não, não é isso, consentimento tem que ser explícito. A Tatiana comentou que afeta todas as esferas. É, até agora eu não consegui achar uma. Acho que a gente... E a gente também disse que tá tentando pensar, mas acredita que não tem nenhuma. Eu também, acho que não tem nenhuma, não. Nenhuma, né? a gente se desafia. Desde o esporte, onde até o calor extremo pode ser prejudicial para uma competição, ou até mesmo no setor de cultura, onde a própria memória social, o patrimônio foi afetado por algum desastre. Então, isso ainda não dá pra pensar, todos eles estão associados. e aí a gente trouxe essa imagem que a gente não precisa aprofundar, mas é só também uma coisa bem ilustrativa de que sempre nas discussões são trazidos os tais dos ODS, né? Dos objetivos do desenvolvimento sustentável, todo mundo adora falar desses tais, desses objetivos, né? Que são 17, que são 17 áreas, a gente pode falar, né? 17 áreas, 17 temáticas, que são, que os países precisam tratar com atenção, basicamente é tudo, né? Que a gente tem problema em tudo, e aí a gente consegue também ver, e isso ilustra bastante que a mudança do clima, ela afeta realmente em tudo, então, desde igualdade de gênero, água potável e saneamento, então, lugares que não têm o saneamento, então, já é esgoto e sal aberto, quando acontece ou uma chuva ou a falta de chuva, né? Então, a gente pode ter, é mais fácil pensar, por exemplo, na chuva, né? Que transborda tudo, mas a gente pode pensar também nos tipos de construção, que, por exemplo, um calor extremo pode ressecar as coisas, quebrar, né? Infraestrutura, a gente pensa, às vezes não pensa nisso, né? Então, quebra encanamento, a questão da migração que a gente falou, a questão também, então, do tal do oceano ficar mais ácido por conta das emissões, a questão das indústrias, então, o emprego, né? Então, a gente tem a questão da informalidade, então, aqui é bastante coisa para a gente pensar e para mostrar que realmente está tudo bem interligado, tá? E aí, antes de passar, eu queria saber, então, a gente tem esse problemão, a gente consegue saber, né? Que a gente precisa atuar em tudo, mas tem formas consolidadas, formas, né? Práticas da gente lidar e combater essa mudança, essas mudanças climáticas, e elas são divididas aí em eixos, né? Em tipos de combate, eu queria saber se vocês já têm conhecimento ou já ouviram falar e quem já ouviu falar como que se combate, né? As ações, as mudanças climáticas e eu queria saber o que que vocês podem compartilhar sobre isso. Tatiana respondeu aqui no chat, por isso a importância dos planos de contingência, afeta em tudo, na comunicação global, na queda da internet, hoje sem internet não dá para fazer muita coisa. Pois é. Perfeito. E para combater, gente, como é que faz, então? A gente tem esses problemas e a gente tem aí a mudança do clima acontecendo. Como é que a gente faz para combater para as mudanças climáticas? Algumas ideias. Então, vamos lá. Polêmica. Polêmica? Polêmica. Eu acho que existem duas formas estratégicas. A primeira pela ação individual, a segunda pela ação organizada, de forma organizada, militante mesmo, pelas ações coletivas, de exposição das indústrias que afetam o clima mais do que qualquer coisa, das cadeias de produção, do agronegócio, ações de combate a esses sistemas que interferem diretamente no clima e ações individuais. Ações individuais um pouquinho mais voltado ao boicote de algumas práticas do que desligar um pouquinho a torneira. E aí, pautando a partir de uma perspectiva vegana, entendendo que o consumo de carne e a produção de carne mundial é um grande responsável pela mudança do clima e isso a gente já tem muitos estudos comprovados. Então, eu sei que a prática vegana, a gente tem esse grande debate sobre acessibilidade, sobre outras questões que acabam dificultando o avanço dessa temática quando a gente fala de clima, mas acredito que é uma prática válida quando a gente se pensa nas ações individuais de boicote aos grandes sistemas que interferem diretamente no nosso debate. Quem mais? Já ouviu falar, o plano de contingência foi falado, que significa o que a gente faz quando acontece um desastre e aí para conter esse desastre e aí entra o plano de contingência, uma coisa que a gente é importante a gente pensar também é muito nas questões políticas. Quem que vai nos representar? Porque, tipo, o que está acontecendo hoje no Ministério lá com a Marina, tiraram o poder dela de atuar de forma satisfatória para que seja feita uma prevenção, uma atuação remediatista para o que já está aí e uma e uma também um olhar mais cauteloso, né? Com a natureza, com os povos originários e tudo, mais é assim, a gente tem que pensar muito em quem que a gente coloca, porque tem muitos aí que não estão preocupados com a questão ambiental, entendeu? Com a questão ambiental e tudo, e aí a gente sofre coletivamente, né? Porque aí priorizam indústrias, agronegócio e tudo e a questão da saúde, quem perde é a gente mesmo, né? É toda a população brasileira e mundial também, né? Porque isso não é um problema só no Brasil, isso é um problema mundial. Então, gente, o que vocês falaram, só para a gente também... Oi? Tem mais uma resposta aqui. Ah, ótimo. Ela comentou, além disso, podemos incidir em políticas de adaptação e mitigação de mudanças climáticas, especialmente focadas em grupos sociais mais afetados. Perfeito, Iaz, é o que a gente queria trazer a isso, né? Então, todos esses tipos de ação, geralmente, para quem ainda não tem o costume de ouvir esses conceitos, os termos específicos, a gente está fazendo essa... O que é na prática para a gente relacionar com esses termos técnicos, né? e relembrar para quem já conhece e trazer e apresentar para quem não conhece. Então, são divididas as ações de combate ao clima em dois eixos. O eixo de mitigação, que significa frear o avanço desse fenômeno, ou seja, o avanço das mudanças do clima, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, entendendo que são esses gases que causam o aquecimento global, que causam a mudança do clima, né? E aí, para quem não conhece, os principais gases são o dióxido de carbono, o famoso CO2, que vem principalmente dos combustíveis fósseis, então, petróleo, da queima de carvão, da queimada de resíduos sólidos, então, de lixo, e da queimada também de floresta. Tudo isso emite carvão. O metano, que é muito produzido na questão da digestão de animais, tem a ver com a pauta vegana também, né? Então, só a própria digestão dos animais ruminantes libera metano. Na decomposição também dos resíduos orgânicos, o ácido nitroso, que tem muito a ver com fertilizante químico, e aí entra também a luta, né? Contra a questão dos agrotóxicos. O ozônio, que aí é emitido também por conta da poluição, e os clorofluocarbonetos, que são muito encontrados no sistema de refrigeração, e aí entra também muito o vínculo com a questão da eficiência, né? Dos nossos eletrodomésticos, por exemplo, nas indústrias e tal. Então, só para vocês verem também como as coisas estão conectadas, então, tudo que a gente puder fazer individualmente e em termos de indústrias e de políticas para diminuir os gases é chamado de mitigação, e a outra frente, como a Yasbem falou, é da adaptação e da resiliência, que é lidar com as alterações que já existem. Então, a gente chegou num momento que já mudou e que vai acontecer evento extremo, como já está acontecendo, e que vai haver mudança nos padrões, nos climas onde a gente vive e tem costume. E aí, já não tem como voltar, então, a gente precisa lidar com isso e minimizar o impacto. Então, a gente sabe que vai acontecer extremas de temperatura, a gente sabe que, de repente, vai aumentar os períodos sem chuva e aí isso vai ter diversas consequências. A gente sabe que vai ter chuvas torrenciais, então, o que a gente faz? A gente evita o dano, adapta esses danos e aí tenta explorar algumas oportunidades, né, que isso pode dizer, trazer, enfim, de soluções, de inovações, e a resiliência é fortalecer as condições de resposta e recuperação, né, então, vai acontecer o desastre, então, como que a gente faz? E aí entra também desde as questões de reconstrução de infraestrutura, rapidez, como é que faz, quem vai ter esse atendimento e como, né, tudo que a gente falou do acompanhamento. e aí a gente queria trazer que existe também a questão que, apesar de ter essa divisão, algumas medidas de mitigação também podem contribuir para adaptação e vice-versa, né, resiliência e vice-versa. Então, um exemplo, quando a gente tem uma unidade de conservação, a gente está tendo a contribuição com a mitigação, né, porque aí tem a captura de gás carbônico pela vegetação e a gente também está contribuindo para adaptação porque, por exemplo, ajuda a regular o clima, né, ajuda a você ter menos problemas, você ter mais absorção, por exemplo, né, de água quando ocorre uma chuva e você ter menos impacto, de repente, né, de uma inundação. Tá? Então, isso é, é por isso que a gente tem também muitas, como é que fala? É, muitas ações que são tidas como, às vezes, as melhores que acontecem para os dois lados, né, eu ajudo a me adaptar e ajudo a diminuir a emissão. Então, quando eu tenho, por exemplo, né, práticas, outro exemplo, práticas agrícolas que não usam fertilizantes e tal, e aí são mais resistentes à questão de seca, né, então, principalmente quando a gente tem conhecimentos tradicionais com relação a isso, eu tô deixando de emitir gás e eu tô também facilitando a questão da segurança alimentar, né, eu tô me adaptando frente a uma mudança que vai acontecer. Alice, a Jéssica gostaria de falar. Por favor, Jéssica. Jéssica, pode falar, meu bem. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Eu acho muito importante, né, fazer esses debates, esse webinar, eu acho que assim, é uma troca de conhecimento, compartilhar informações, né, como estão se falando, como se combate as mudanças climáticas, né, a gente tem um problema bem relativo a esse tema aqui no Tocantins, porque assim, o Tocantins, ele é um estado bem quente, agora a gente já tá no verão, aqui tá em torno de uns 40 graus, mas a gente tem um problema muito grande quando é na época da chuva, porque eu acho o seguinte, eu acho que por parte dos nossos governantes, da prefeitura, então deveria ter uma conscientização maior, porque é o seguinte, as pessoas que, os povos indígenas, eles são muito afetados, durante esse período da chuva, porque o que que acontece, o estado, não tem aonde colocar essas pessoas durante esse período, então quando a chuva chega, às vezes pegam eles desprevenido, então às vezes eles perdem tudo que eles têm durante esse período da chuva, eu acho que é uma colocação que pode ser colocada dentro, como é que se combate as mudanças climáticas, eu acho que poderia haver aí uma força tarefa do governo para antes desse período chegar, antes desse alagamento, tirar eles e depois retornar durante o verão, eu acho que poderia ser uma solução. Perfeito, isso tem a ver com as medidas de adaptação à resiliência, então desde sistemas de alerta até reassentamento e como é que a gente faz desses períodos, super bacana. O que que a gente vê, o que que eu vejo, entra governo, sai governo, entra gestão, sai gestão e todo o período da chuva eles são totalmente prejudicados, o que aconteceu no ano retrasado vai acontecer nesse ano e a gente não vê ali, a gente não vê ali uma organização para poder cuidar dessa questão para realmente não acontecer, poderia ir ali no período recuar e depois que aquilo ali passasse, a água cedesse eles voltassem para eles não perder tudo que eles já tinham pronunciado. É o que a gente que chamam de tragédia anunciada. Exatamente, então assim, essa tragédia ela é anunciada, eles se calam e ela acontece, porque eles trabalham muito com capim dourado, são brindos, são artesanatos, então quando chega que mói ali tudo, eles perdem todo esse trabalho deles, então eu acho que deveria sim, eles terem uma força tarefa para isso não acontecer. Ótimo. Exato, temos também a resposta da IAS aqui no chat, acho que precisamos de uma dimensão mais regenerativa, também de não só reduzir, mitigar denos, mas também criar processos que regenerem ecossistemas, como reflorestamento, recuperação de espécies em risco de extinção, e etc. Perfeito. E isso tudo tem a ver com a cadeia que a gente falou, né, e isso tem a ver com esse cruzamento que a gente falou, de medidas, né, que tem a ver com, que mitigam e contribuem para a adaptação e resiliência ao mesmo tempo. Só que a gente queria chamar um outro ponto também da necessidade da gente sempre pensar os problemas com diversas perspectivas sobre diversos temas e diversas mentes, né, porque algumas vezes a gente está achando que a gente está ajudando de um lado, mas está prejudicando de outro. E aí essa conta, ela é bem difícil, né, a gente precisa, porque às vezes tem soluções que a gente já sabe que vai dar ruim de um lado e bom do outro, mas às vezes a gente não enxerga isso, é só depois que começa a fazer que a gente vê, e aí a gente precisa contornar. Então, algumas vezes uma medida de adaptação pode ter alguma consequência negativa para mitigação e vice-versa, do mesmo jeito que elas podem se ajudar. Então, eu vou dar aqui um exemplo, né, eu tenho uma ampliação de uso do ar-condicionado ou da água por causa do aumento da temperatura, é uma medida de adaptação. Então, olha, gente, eu vou baratear o ar-condicionado, vou dar o ar-condicionado para todo mundo, a gente vai ter maior acesso à água, as pessoas, mas aí eu vou ter uma consequência negativa porque o maior consumo de energia gera mais emissão e mais emissão vai gerar mais mudança do clima que vai aumentar mais a temperatura. Então, é lógico que tem as dimensões, talvez, por isso que precisamos dos cálculos, mas é bom a gente sempre ter essa observação desse ciclo e de como as coisas estão conectadas para a gente conseguir. significa que eu tenho que vetar o ar-condicionado? Não, mas talvez não seja essa a minha prioridade, talvez eu possa também pensar em outras, mudar, por exemplo, o padrão de construção das casas e ter mais ventilação natural, enfim, são coisas para a gente pensar. E o mesmo acontece, então, eu tenho, por exemplo, obras de infraestrutura para transporte de baixo carbono, que emite menos em fundos de valios ou nas costeiras, né, e é uma medida de mitigação, né, porque eu estou colocando infraestrutura para que as pessoas andem mais de bicicleta, para que as pessoas usem menos carro, enfim, só que para adaptação e resiliência pode ser, ponto de vista de adaptação e resiliência não necessariamente é bom, porque eu vou ter mais pessoas expostas a inundações e alagamentos, né, então, porque elas vão estar ali perto, eu vou ter um transporte, uma infraestrutura que privilegia, né, ali, mais gente passando por essas vias, mas elas vão também estar mais expostas. De novo, significa que eu preciso aí não fazer e não ter, até porque planejamento urbano é super complexo, né, que eu não vou privilegiar uma via costeira ou perto de um rio, que a gente sabe que isso é muito comum, né, aqui a cidade de São Paulo é feita, né, as vias estruturais são marginais, né, de rio. A gente tem o Rio de Janeiro que não existe, o Salvador, enfim, que não existem as vias se não são ali na beira da praia, na Orla, mas precisa, né, pensar, isso aqui é o convite, porque eu tiro um cobertor de um lado, né, puxo o cobertor, cubro de um lado e fica descoberto um pouco o outro lado. E aí, gente, só para também quem tem interesse em aprofundar e saber dos termos técnicos, quando a galera está falando de mudança climática, a gente entender do que está falando e não viajar e de onde que vem todo esse cálculo, né, do risco climático, então um grupo está sob maior ou menor risco climático, um grupo é mais ou menos vulnerável, como que é esse cálculo, né, como que se chegam a essas conclusões, então é esse quadro aqui, né, e esses termos para vocês também conhecerem, lógico que depois a gente pode falar mais, podem pesquisar mais, mas só para também a gente construir esse raciocínio, lembrar para quem já conhece e apresentar para quem não conhece, então a gente sempre pensa assim, existe um perigo ou uma ameaça climática, e a gente fala em perigo ou ameaça porque não necessariamente vai causar um impacto, tem um impacto potencial, se uma chuva torrencial acontece, né, um evento extremo acontece num lugar onde não tem ninguém e tem um ecossistema que está adaptado, enfim, a esse tipo de clima, não vai acontecer nada, né, e aí existe isso, existe a probabilidade disso acontecer, né, maior ou menor, dependendo das projeções climáticas, e aí, para esse impacto potencial efetivamente se concretizar, depende do que a gente chama de exposição e do que a gente chama de vulnerabilidade, né, então grupos sociais, mulheres trans e travestis, elas podem estar mais ou menos expostas a determinada, né, ameaça, perigo climático, mais ou menos vulnerável, isso em relação à vulnerabilidade vai depender do que? Da sensibilidade das mulheres trans e travestis e da capacidade de adaptação, o que que é isso, né, então é assim, exposição é literal, tá, o quanto ela está exposta, o quanto que eu, que é, que a ameaça pode chegar até mim, e vulnerabilidade significa relação entre a sensibilidade, que é o grau que a pessoa pode ser afetada ou não, ou o grupo social, então tem pessoas que são mais ou menos afetadas, e o grau de sua habilidade para ajustar esses possíveis danos, né, e para responder essas consequências, e aí a gente diz se ela está mais ou menos vulnerável, e aí, por que que é uma continha? porque às vezes uma pessoa, ela pode ser mais vulnerável, só que ela está menos exposta, né, e uma pessoa pode ser menos vulnerável, desculpa, é, ela pode ser menos vulnerável, mas também está menos exposta, que é o mundo ideal, e aí, para a gente conseguir concretizar um pouco isso, a gente trouxe aqui uma situação para a gente brincar um pouco, né, então, eu tenho aqui um rio, tá, é, eu tenho aqui um rio, e aí eu, eu vou ter uma situação, né, de alteração climática, que eu vou ter uma chuva enorme, né, torrescial, um evento, que nem vocês falaram, né, um evento extremo, e aí eu tenho uma criança, e eu tenho uma, é, pode ser, né, uma mulher trans travesti morando numa favela perto do rio, opa, desculpa, e eu tenho aqui, né, uma mulher cis e uma criança morando num prédio um pouco mais afastado do rio, ainda, mas ainda próximo, né, é, aqui numa situação de pobreza que numa situação de condição. Então, quem que tá em maior exposição à questão da chuva torrencial e da sua consequência, né, ao impacto, e quem que tá em menor exposição, quem tem mais sensibilidade, lembrando que sensibilidade é o grau, né, em que o impacto pode acontecer, e quem tem mais capacidade de adaptação. ou seja, a responder ao desastre, à mudança do clima. Tudo bem que eu falei que tá chovendo aqui, tá o sol, né, mas vamos, vai começar a chuva aqui nessa brincadura. O que que vocês, o que que vocês me dizem? Normalmente, as pessoas com mais dinheiro e com uma moradia no seu apartamento com ar-condicionado estão mais, é, longe dos efeitos diretos das mudanças, né. É, essa situação, ela tá, né, vamos dizer, tá mais fácil, porque ela tá mais óbvia, eu tenho aqui uma situação perto do Rio, de pobreza, né, de grupos sociais mais vulnerabilizados, isso aqui é uma situação de grupos menos vulnerabilizados, com mais dinheiro num prédio, um pouquinho mais afastado do Rio. Tem uma pite, tá com a mão levantada. Boa tarde, primeiro eu quero pedir desculpa pelo meu atraso, eu estava com meu irmão, no México eu tenho irmão que é obeso, eu que levo ele, quero primeiro pedir desculpa. E dando seguimento a isso, uma coisa que eu percebi, que existe, sobre o climático, juntamente, existe um abandono social, que perante a epidemia muitas travestis transexuais perderam suas casas por falta de aluguel e várias situações, e muitas travestis hoje, cada estado tem suas particularidades, né? Hoje aqui no sul, muitas travestis estão morando aqui nas beiras dos rios, se der um Google na Ilha da Pintada, Ilha do Papão, Rio dos Sinos, tem muita favela, quando vem a chuva, que aqui agora começa a temporada de chuva e frio e neve, as águas entram, por exemplo, a casa delas, elas convivem com ratos, com... É uma miséria terrível. Então, existem duas coisas contra a população de travestis transexuais aqui na região sul. Aqui houve uma epidemia que perderam suas casas, os programas caíram muito, aí muitas recorreram a altas situações e foram morar na beira dos rios, né? Aí vem a chuva, vem o frio e elas sofrem duas vezes mais. Primeiro, já estão em uma situação de vulnerabilidade, aí o clima não coopera com elas, parece que a gente carrega, desculpe o termo, parece que a gente carrega uma eterna praga, o social e o clima. Então, quem der um Google aí, botar Ilha da Pintada, Ilha do Papão, Rio dos Sinos, Rio Guaíba, vão ver que tem várias vilas na beira dos rios e muitas travestis estão morando nessa. Normalmente, é um social juntamente com o clima. E mais uma vez, essa coisa tem um atraso. Imagina. Mas aí é isso, gente, só que pra gente ver como que muda, então, se eu colocar, por exemplo, uma favela que tá mais longe, lá no topo de uma montanha, né? E aí eu tô falando aqui de inundação, aqui, quem tá na favela, vai ter, vai tá em menor exposição do que quem tá no prédio. tá? Só que se eu tô falando de novo, de, por exemplo, aí eu tô falando de inundação, mas se eu tô falando, por exemplo, daí de deslizamento, daí já muda. A pequena que tá aqui em cima tá mais exposta a uma favela que tá aqui embaixo, né? E aí a gente vai mudando. Agora, por exemplo, se a gente tá falando de saúde, uma criança, né? Um problema da capacidade de adaptação, por exemplo, de escapar, né? Uma criança e uma mulher trans, adulta, travesti, né? Que não tem, por exemplo, problema de deficiência. A capacidade de adaptação é a mesma? A sensibilidade é a mesma? Mesmo uma mulher trans, adulta, né? O travesti sendo um grupo, que a gente sabe que sofre de discriminação, tem situação de pobreza, é igual? Comparado a uma criança? Como, em comparação, quem tem mais possibilidade de ser afetada e quem tem maior capacidade de responder? Pessoal, respostas, meus amores? Estão me sentindo uma professora. Não é igual, né? Desculpa. Boa tarde, desculpa. Acabei cortando a Jordana. Penso que não seja igual, né, Alice? Porque o que nós estamos falando é de formas do corpo e do organismo responder, né? E não necessariamente colocar o gênero em questão, né? Mas eu gostei bastante do que foi comentado e aí também já foi falado, né? Assim, ao longo da tarde, mas é não é possível a gente pensar mudanças climáticas descolado da ideia de produção de desigualdades, né? Porque a gente tem um cenário que, assim, bom, no mundo em que nós vivemos, todos nós somos afetados, né? Por essas mudanças. mas à medida em que a gente vai acionando certos marcadores, né? E ocupando determinadas posições no campo social, a gente vai vendo, né? Que as nossas capacidades de adaptação e de resposta a essas situações, elas vão se complexificando, né? Como você trouxe. Perfeito. Uma criança com deficiência ou com redução de mobilidade, né? Seja ela trans ou não, o que está em jogo ali é o lance da inundação. Então, ela vai estar mais exposta a uma situação ali de, enfim, de desproteção, né? Mas eu sempre fico pensando, acho que foi o Mica que comentou e que, assim, frente a essas situações, como responder? Eu acredito também, acho que são ações micro e ações macro, né? Porque é isso, não adianta a gente fechar a torneira de casa, né? Assim, eu falo aqui do de Mato Grosso do Sul, é um dos estados que mais produz soja, né? Então, assim, e aí a gente vê propaganda aqui na mídia local que é o agro é pop, o água é vida, né? E ao mesmo tempo, ah, olha, o desperdício de água fecha a sua torneira, né? Bom, falando de grupos que não tem nem casa, né? Não faz sentido isso, né? E aí o ponto que é perigoso esse discurso que a gente acaba comprando ele e trazendo o problema para o nível do indivíduo, né? E aí a gente não coloca impressões a esses enquadramentos, né? Gostei bastante das provocações que você trouxe pela tarde. Maravilhoso. Eu acho que isso é uma dimensão muito, muito bem ressaltada, né? Que a gente, lógico, tem o nível individual para fazer, mas não é esse o principal problema, né? Não, a solução... Nem o problema foi causado, né? No nível individual, nem a solução está majoritariamente no nível individual. E aí, gente, só para finalizar, como isso tem a ver? Então, se a gente está falando exatamente de desigualdade, a gente está falando de injustiça. E é daí que vem citado esse termo também que ficam falando da justiça climática para a gente também relembrar que é um conceito que veio do movimento pela justiça ambiental, que significa também que todos os impactos negativos que têm a ver da falta do meio ambiente geralmente recaem sobre, de novo, as pessoas mais marginalizadas as pessoas mais excluídas. Então, é um movimento que veio principalmente do movimento negro dos Estados Unidos, falando, então, onde que vão ser construídos os lixões? Ah, vai na periferia. Quem está mais na periferia? As pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas trans, travestis, né? E aí, isso está relacionado também ao racismo ambiental. Então, quem... As políticas deixam viver e as políticas deixam morrer, como a gente fala. E aí, se trata também das desigualdades, acho que isso também a Jordana pode falar, quando a gente está falando das desigualdades não só entre os grupos, mas as desigualdades territoriais também. Dentro do país, então, quando a gente fala a diferença de Nordeste, Norte, Nordeste e Sudeste, quando a gente fala também entre os próprios países, né, Jordana? É, a Pitty, ela está com a mão levantada. Pode falar. Vai lá, porque eu não enxergo, gente. Eu, novamente. Assim, numa questão de um desastre climático que acontece em qualquer parte do mundo, a defesa civil chega, a prioridade é a criança, a mulher, o idoso, o homem, lá no fim dessa escala que talvez eles vão priorizar as travestis. Então, a desigualdade está atualizada para a população das travestis. Elas são a última a ser acolhida, se chegam a ser acolhida. E quando elas chegam a ser acolhidas, elas já correram para outros lados. Quando elas se acolhem que elas não estão sendo acolhidas por uma defesa civil, por um governo, elas mesmas fazem por elas. Elas já pegam o seu barraco e já levam para um outro lado. Eu não conheço, eu já entrei no G1, já pesquisei, eu nunca vi um desastre climático onde foi relatado que foi salvo uma travesti ou foi salvo uma trans, um homem trans. Eu nunca vi um relato disso. Sempre é colocado assim, por prioridade, as crianças, a mulher, homens, seus homens vão ajudar e a população de travestis. Até no desastre climático a gente é excluída. perfeito. Exato, meu bem. Bom, pegando o foco agora dos recortes étnico-raciais e também territoriais, vamos falar a respeito da questão dos países. No mundo, por exemplo, da indústria da mota, nós temos as indústrias, mas elas se dividem em diversos países. Cada país com o seu divido papel. Por exemplo, nós temos o país que recebe o divido lucro, nós temos o país onde produz e nós temos o país onde se descarta o lixão da moda. Quando a gente fala sobre a diferença entre nações poluentes e as que mais sofrem pelas ações dos poluentes, nós estamos falando exatamente sobre essa desigualdade que existe internacionalmente. Vou dar um exemplo bem prático. Gana é um país pequeno de África conhecido por acomodar diversos lixões da indústria da moda. produtos que sequer foram utilizados naquele país, produtos que não foram consumidos pela sociedade ganesa e que sequer fazem parte da cultura, dos costumes ou dos hábitos de vestimenta daquela região. Essas roupas foram consumidas ao redor do mundo e antes elas foram produzidas no Bangladesh, utilizando mão de obra análoga à escravidão com condições totalmente insalubres de produção e em muitos casos utilizando inclusive crianças para produzir essas peças. E essas empresas no caso elas não estão alinhadas com as críticas que a gente direciona hoje por exemplo ao mercado chinês ou a produção oriunda de outros países da Ásia. Não, ela vem daqui do continente americano, ela vem daqui da Europa. Então, isso é um ponto a destacar porque tem um movimento conhecido como Fashion Revolution que está discutindo exatamente quem fez minhas roupas, que é uma campanha muito importante nesse aspecto. Eu estou trazendo essa questão porque há poucos meses esse evento aconteceu como acontece anualmente e nós que somos da população trans nós somos conhecidas por uma certa vaidade. Só que a gente se coloca num patamar onde a gente também tem a dificuldade de acesso a essas questões de acesso a esses produtos de acesso ao mundo da moda, ao mundo dos cosméticos. Então, muitas vezes a gente opta por algumas ações que tem pouca disponibilidade ou que é só o que a gente tem. A gente recorre aos brechós, a gente recorre às roupas das nossas mães, como a gente se refere mães, as pessoas, as mulheres trans mais velhas do que a gente. A gente recorre a uma produção coletiva, a um guarda-roupa compartilhado e tudo isso são métodos que são adotados em diversas casas de pessoas trans que nos dão uma grande lição de uso sustentável dentro dessas peças. Então, um dos pontos sobre ser trans é ser uma pessoa automaticamente sustentável porque a gente adota muitas dessas ações por causa da nossa vulnerabilidade porque a gente sofre com a falta de acesso, a gente sofre com a dificuldade de locomoção. Imagina você entrar num shopping, numa grande loja e você não conseguir provar aquela roupa porque o provador não vai estar de acordo com a sua identidade de gênero conforme os protocolos daquela loja ou porque o teu pronome de tratamento sequer vai ser respeitado ali dentro ou porque o espaço sequer economicamente é acessível ao seu bolso e pessoas trans sequer deviam estar circulando muito menos durante o dia dentro de um espaço como esse. A justiça climática fala muito sobre como essas minorias devem ser tratadas diante desse cenário de desigualdade que também envolve o clima. No Engaja Mundo nós temos um grupo de trabalho de gênero e é muito comum nós propormos ações e nos comentários dos nossos conteúdos nas redes sociais nós escutamos que nós estamos tentando inserir problematizações onde não existe ou onde nós estamos tentando discutir sobre uma vulnerabilidade que na verdade não existe porque para eles quando se trata de desastres ambientais de questão de mudança climática é um peso igual para todo mundo porque todo mundo vai sentir as consequências não é bem assim todo mundo vai sentir as consequências é só que vai ser de forma desigual eita quem está mais exposto quem está mais vulnerável quem está mais nos riscos vai sentir em um peso muito desproporcional pega um exemplo disso as travestis também possuem vida noturna segundo a co-deputada Carolina Iara nós só funcionamos depois do meio dia porque nós temos exatamente o costume da vida noturna que tem a ver com frequentados espaços que durante o dia as crianças não frequentam porque somos vistas socialmente como perigo e como ameaça às crianças infelizmente a sociedade nos enxerga desse jeito inclusive o discurso que se propaga nesses projetos de lei nessas iniciativas anti-trans aborda exatamente essa narrativa de que são medidas de proteção às crianças e quando o sol está exposto nós estamos tendo reações no nosso próprio organismo com a nossa transição de gênero reações com a hormonioterapia com qualquer intervenção cirúrgica com qualquer outra modificação que a gente faça cuidando de nossa saúde tendo nosso tempo de descanso nosso período de reclusão e de noite mulheres trans e travestis estão expostas é um momento de produção é um momento de segurança e se as ruas se as praças se as esquinas se as matas não estão acessíveis não estão disponíveis nesses horários pode representar um dia dois dias três dias sem ter o que comer em casa sem ter remédio à disposição sem ter como se locomover porque não tem o dinheiro da passagem para ir para um hospital para ir para um posto de atendimento e ainda ter que lidar com os constrangimentos diários referentes ao seu nome no prontuário ao seu nome na triagem ao seu nome na sala de atendimento médico e claro as intervenções médicas que são feitas no seu corpo que muitas vezes se quer são intervenções respeitosas principalmente quando se trata de pessoas trans e de pessoas intersexo que nesse caso são conhecidas por serem feitas de brinquedinho ou de experimento dentro das salas de cirurgia eu aponto também questões básicas como a própria indústria de cosméticos muitas vezes quem não deixa as torneiras ligadas quem não joga os lixos na rua acaba jogando o peso das consequências em cima de quem não faz isso e isso é o exemplo da população trans como mulher trans nós temos pouco acesso ao ar-condicionado nós temos pouco acesso aos ambientes de trabalho da indústria nós temos pouco acesso aos cargos de diretoria de gestão dentro dessas empresas mas nós sentimos as consequências de quem está ali dentro e eu gostaria de deixar bem claro que apesar dessas máscaras que muitas vezes caem porque a narrativa já não sustenta mais de que as mudanças acontecem por conta de pequenas ações individuais enquanto quem de fato promove todo esse caos está ali rotineiramente fazendo o de sempre eu agradeço essa oportunidade desculpa os espirros e o nariz é que eu estou com rinite outono é o tempo das ites então rinite sinusite aí para todo mundo eu acho que nós podemos abrir um espaço para as perguntas a Débora gostaria de fazer a pergunta sim Débora Oi posso fazer uma pergunta por favor gente enquanto vocês quiserem primeiro eu queria já agradecer não sei se vou ter outra oportunidade de falar já queria agradecer a essa participação aqui com vocês foi muito positiva mexeu com a cabeça da gente acho que era isso que vocês queriam mesmo provocar essa essas sugestões atendimento psicológico isso lá em cima não mandar então eu queria fazer uma pergunta nós estamos caminhando a Gold associação Gold aqui eu estou é uma das que vai fazer uma das ações dentro do projeto né então a gente está buscando fazer um um grande seminário né em parceria com a universidade e aí eu escolhi três uma das três linhas para trabalhar com a questão da da do nosso tema seria a população em situação de rua a população indígena e a população em privação de liberdade né e aí se vocês não quiserem responder aqui mas em outro momento saber se eu estou no caminho certo né para a gente fazer um grande grande evento e que atenda realmente as travestis que mais estão como uma outra companheira falou logo no início né que estão mais em vulnerabilidade que são no meu ponto de vista são essas pretas em situação de rua no cárcere e as nossas irmãs indígenas eu acho perfeito eu acho que a gente vocês mesmas né e mesmo já falaram a gente precisa olhar para as desigualdades e aí a gente pode olhar para diversos né a partir de diversos lugares e pensando em diversos impactos porque tudo é uma cadeia como a gente falou né então acho que tá super você identificou com certeza a gente tem padrões né de grupos sociais que são realmente que tem menos capacidade de adaptação que tem mais sensibilidade e consequência são mais vulneráveis a gente tem questão da exposição então como vocês falaram né população em situação de rua consequentemente está mais exposta a qualquer fenômeno a qualquer mudança a alteração climática porque não tem uma casa não tem um abrigo então seja calor seja chuva seja tempestade de areia seja né ressaca tá ali e eu acho que a ideia é a gente ir também vendo porque cada situação você é o que a gente brincou ali né aumenta e diminui então é diferente a situação de exposição de uma marisqueira né ou das pescadoras que trabalham no mar de quem trabalha de quem de quem num escritório né que nem a covid quem estava trabalhando no hospital estava mais exposto ao vírus do que quem não trabalha então quem trabalha ao ar livre né está mais em exposição mas aí tem gente que por exemplo não tem uma deficiência ou uma redução de mobilidade consegue ter uma capacidade de resposta maior de adaptação maior do que quem não tem existem também as o maior grau né de sensibilidades por questões biológicas então que nem foi trazido aqui uma pessoa idosa e uma criança tem uma uma unidade uma questão do corpo né diferente mas tem também biológicas por situação de grupo então a Jordana trouxe então hormonoterapia traz questões também com calor extremo com né que tem a ver com o clima e aí gente para finalizar juro porque a gente já passou mas é que são reflexões que a gente quer trazer para para aprofundar o debate né tem uma questão que muitas vezes fala assim que tudo que é verde é bom mas quando a gente entra né e a gente fala tá mas é como esse verde é feito então o que a gente chama de falsas soluções né e aí tem aquilo que a gente falou das consequências que às vezes não são intencionais mas acontecem então a gente trouxe alguns exemplos que a gente precisa realmente pensar então a gente tá falando muito do mercado de carbono né como solução então o que que eu faço eu tenho planto um monte de árvore tem um super não sei o que e aí eu vendo né uma compensação de quem tá poluindo mas aí tem uma série de coisas que a gente tá né que se questionam sobre isso um quando que eu vou ter essa resposta né esse benefício da da captura de carbono pelas enfim pelas florestas ou pelos ecossistemas né sendo que eu já alterei aqui já já emiti agora e aí eu vou causar e não vai dar tempo de recuperar outra coisa né então quem que vai fazer isso então já tá acontecendo expulsões de terras e compras de terras pra fazer reflorestamento e aí o que que adianta né quem já tem a posse da terra quem já tem dinheiro então ali eu vou fazer uma fazenda linda maravilhosa não sei quantos hectares e a concentração desse dinheiro desse benefício também vai vir pra quem né a mesma coisa quando nos contextos urbanos então tá falando eu vou fazer parques eu vou fazer né um monte de área verde que óbvio é maravilhoso mas o que que adianta se isso gera um processo por exemplo né de aumento de preço de imóvel então um bairro aqui em São Paulo a capital acontece muito um bairro que é de periferia que tem favela que ninguém nunca queria ir aí de repente descobrem que tá perto ali da mata e aí começa a fazer condomínios né com áreas verdes preservadas na aqui na região também né nas bordas das cidades começam a fazer os tais dos eco não sei o que né e aí expulsa as populações que sempre estiveram ali então de que que adianta né isso é realmente uma solução é ou quando a gente vai ver uma energia eólica que tá gerando problema de saúde mental pra quem mora no entorno da usina né por conta do barulho né ou então acho que essa é uma uma reflexão que a gente precisa trazer e aí de novo nem sempre significa que você tem que não fazer isso significa ah então agora vou acabar com a energia eólica não mas como que a gente resolve isso também como que a gente ou como que a gente mantém o mercado de carbono só que ele não vai ser a política prioritária né e quando e aí quando estiver o mercado também vai ser feito de uma forma é de uma forma que que não gera enfim as consequências negativas mesma coisa então eu não vou fazer parque na periferia eu não vou arborizar a periferia ao contrário você vai mas você vai também criar regulações que não não tem essas distorções né então acho que isso é importante a gente deu aqui exemplos e aí gente finalizar acho que a conclusão é que vocês falaram e que a gente o tempo todo é que no contexto das mudanças climáticas desigualdade de se reproduz então a luta é a mesma tem gente que fala eu não vou lidar com o danço climático porque é uma coisa nova é outra coisa não é a mesma coisa então falar de clima é falar de direitos então é a mesma coisa se os impactos é no dia a dia então é é os direitos que a gente precisa lutar moradia segurança alimentar tudo porque a gente precisa né do clima do meio ambiente para sobreviver dos recursos então a luta segue a mesma não muda nada só muda o jeito da gente falar sobre então todo mundo já está que está no movimento né LGBTQIA mais está no movimento de mudanças climáticas essa era a mensagem vou interromper aqui Ju vai fazer o fechamento estou esperando aqui a gente até já demorou para tirar o negocinho Alice eu só posso agradecer a você a Jordana eu achei ótimo aprendi bastante acho que o pessoal também pelos comentários aqui muito obrigada mesmo gente chamei na roubada aquele negócio assim chamei Alice a Jordana aceitaram de primeira hora contribuir para compartilhar o conhecimento que elas têm dessa maneira tão próxima fácil de dialogar próxima do dia a dia essa coisa distante pessoal nos comentários mandando perguntas públicas e privadas querendo o material saber se poderiam compartilhar essa apresentação a gente gravou a sessão também a gente deve então subir isso para o YouTube ou da GES ou do GT Agenda 2030 e aí a gente compartilha pelas redes da mesma maneira que a gente divulgou e pedir ao pessoal do fundo positivo do fundo casa que colaborou encaminhando vocês para cá divulgando essa sessão para também divulgarem o endereçozinho do canal da gente para falar tudo disponibilizado a gente já grava justamente para tentar permitir que se possa revisitar ou alcançar mais pessoas então meninas muito obrigado muito obrigada olha que peguei até fiquei mudando as coisas muito obrigada pela sessão se alguém quiser fazer algum comentário se alguém quiser dizer alguma coisa tudo bem mas a gente estourou o horário estourou não temos dois minutos então estão elegantemente pontuais e aí temos mais esse momento de comunicação a gente pode utilizar a rede do fundo positivo do fundo casa o GT Agenda 2030 os canais da gente nas redes sociais se quiserem interagir mais com a gente nas redes sociais a gestos está presente como gestos PE de Pernambuco em toda a rede social é o mesmo endereço e o GT Agenda 2030 que a gente tem a Jordana e a Alice como integrantes através do Engaja Mundo e a Alice é a nossa ativista maior para muitas coisas e minha querida editora de relatório Luz que está chegando nesse momento a gente está nas redes como GT de Grupo de Trabalho Agenda 2030 em tudo que é canto Facebook Twitter Instagram e qualquer coisa pede os contatos da gente e vamos nos comunicando espero que esse seja o primeiro de outros espaços de diálogo também já era para ontem para a gente nesse momento então muito obrigada seguimos até o próximo momento tchau 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 obrigada tchau 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 tchau